Bom dia gente, a gente tá aqui no açude de Santa Tereza, é vizinha saudade, sítio de Santa Tereza, vou olhar e ver se eu falo com o rapaz tirando capim, aqui é o capim braqueado, tem uma roma tirada aqui já, ó esse aqui tá tirando capim também, como é teu nome? É Letinho Barroqueiro, ele pediu um alô, dê logo, dê logo você mesmo, dê logo aí pra galera da Barroca, os barroqueiros aí, tudo bem aí, o que é que ele disse? Tudo bem, tudo bem, tudo bem que ele me veio, dê um alô mano, não lembro não, é o dia todo enrodando, e hoje eu me acorei tarde, eu me acorei seis e pouco, sim Zé, aí, aqui é o vaqueiro né, é o vaqueiro calado, não fala né, mas ele não bigode, já tá crescendo o bigode, não é nada, e sim, um rapaz perguntou que capim é esse aqui, valeu, aí é ponta do roxo e do verde né, Zé, o capim elefante, eu disse, na reta disso naquele vídeo, acho que o senhor não viu né, eu falei naquele vídeo lá, que é capim elefante, e tem o menor lá, que é o braqueado né, é, o braqueado é, Zé, vai tirar a capim agora? vamos lá, vamos lá, olha o rapaz cortando dele, vamos lá, vamos lá, pode ir andando hoje é dia das crianças né, dia doze de outubro né, dia do céu da parecida se eu falar agora pode ser que ele se corte né, aí deixa eu ver aqui como é que tá fazendo, pra só ver, aí tu cria quantas cabeças de gado lá? rapaz, nenhuma e é pra que esse capim? é pros cavalos aí que eu tenho ah, tu criou cavalos né eu vendi o gado, sem tempo de criar eu vendi é aí tem quantos cavalos tu? dois cavalos já é lá mas, mesmo assim tem quantos? tem três três né no burmulo no burmulo só queria fazer um vídeo lá né vai lá foi pra ver esses vídeos se inscreva no canal Dinho Universo é eu vou ali agora do Zé que você tá doido pra não tirar o dedo tá doido pra dar entrevista já tá ficando nem afiado né tá fazendo igual Janduol 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 tá pedindo até o celular pra filmar Janduol o que foi? eu já passei lá de jeito nenhum e pensou esse negócio o que foi? o INDV eu passei em todo canto é vamos lá Zé Renu Té agora ei valeu aí obrigado aí pela atenção viu valeu obrigado boa sorte aí eita capim doente eita capim doente eita capim doente eita capim da perna eita capim doente brincando ei ei vim ca eita capim da perna eita capim doente mas vai que cachorro gostaria da perna mas vai que cachorro que vai ter é né? já criei muito cachorro quando era menino o carro matou um aí eu fiquei com desgosto ele fugiu na pista atrás das cachorras ele agora vai pegar o capim pra botar em cima da carroça pra vocês verem como é que eles trabalham um ele então Vamos lá. O Zé, tu quer ajuda, Zé? Não, Zé. Bota aqui a mão para que você vem aqui. Bota. Olha, ele está amarrando agora a carga. Olha, gente, essa carga não pesa muito não. O capim é maneiro. Para depois o pessoal não dizer, não, o rapaz está botando peso demais. Mas o capim é maneiro. É pesado para nós. Mas para o burro não. O burrão dele, Sofia, é mimoso. Pode botar peso aí que ele arrasta. Vamos lá, né, Zé? Valeu, Zé. Valeu, Zé. Estou com a gente para ver se vocês virem no canal aqui, né? Vocês já viram o que tu estava dizendo? Do tempo que eu era moleque, Zé, sabe? Do tempo que tu era moleque? É, aí tinha um raquinho lá do Costa, Miguel, um migrão, né? Sei. Eu comecei a andar com a carga, com ele, né? Tu era menino, né? Eu era menino. Agora eu vi para o resto, que eu vi para o bolinho, né? Viu derrata no túnel, né? É assim o negócio, é frescura, né? Sei. Mas eu estava bom, rapaz, né? Toda a gente eu gostei dele. Acaba primeiro, né? Aí ele mora onde, Zé? Ele mora no Costa. É, ele nasceu em Espiratá, na fazenda. É de Juazeirinha, é? É, município de Juazeirinha. Município de Juazeirinha. Município de Juazeirinha, ali no... Ali se manda ele... É a pedra de vida do Ibu. Sei. É, gente boa. É, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Já está um homem de idade, já, que ele é mais velho que eu. Mas não precisa deixar aí com ele, não. Ele mora no cito, é? Ele mora na fazenda. Mas a fazenda de quem, Zé? A fazenda é do Dr. Alberto. Deixa você fazer um vídeo lá, nós, um de oito lá, né? Vou falar com ele, aí tem que cuidar, nós vamos lá. Aí tem os meninos dele, rapaz, gente, pô. Aí nós vamos lá mesmo, de oito. Os meninos dele, assim, eu conheço os meninos dele com esses dois direitos. Três. Mas o último ativado é doido, até eu e não me abandonar, tá? Lá eu fui lá, manrique, também. Pois é. Aí como era o nome dele? Miguel. Miguel. Aí tu quis mandar um alô pra ele, né? Sim, eu fui alô para o fundo. Pois é. Eu passei na calça com ele, sabe? Sim. Eu estava só plantando lá, fazia o pé de zaninho, mas... E aí? Eu falei, só para ele rir, sabe? Eu sei. Eu sou para ele rir. Eita. Alguém botou aqui, mandou uma burra. Dua burra? Dua burra. Dá brincadeira. Aí quando ela me deu três pedras, eu digo, só para aí, multa, eu digo, não, multa mais, não, multa que eu seguro, ela é multando e caindo. Esse aí é gaiato, né? É gaiato, era não, é, eu ainda é gaiato. Eu era gaiato desse jeito, eu era. Aí quando foi, aí eu não montava mais na burra, aí ele tirou a cela do carro que ele andava e botou na burra. Foi. Aí saiu, montou na burra, botou satanizando na burra, e eu fui montando o nado do carro dele, caixou no mundo, no pelo, sabe? Sim. Mas suado, o carro suado. Aí saiu no galopinho, galopinho curto. Sim. Aí foi, eu fui, eu fui chegando para perto dele, aí ele foi, o carro foi mandando o galopo, aí eu fui passear e cair, aí arrochou o guio, o cara desembastou o pão, aí desembastou a cachorra da mão. Foi. Aí quando chegou, no ponte da frente, foi uma ponteira. Na chegada, foi uma ponteira, os caras saltaram a ponteira, depois soltei o cabelo, só de um carro, sabe? Sim. Aí o cara foi que parou com a cabeça, não foi tendo nada a ponteira, mas não parou. Quando parou, minha filha era chanta aí, minha filha era condenada. Aí estava o pai dele, que chamava a filha da casa, e que elemento que disse. Olhou para mim, o que foi, Zé Bica já pegou a praça da cidade, e fez. O condenado, ele paria mesmo pra ajudar, tomando o... Eu sei o que é. Só com a mancada do carro. Eu sei, vai tirar aonde. É o brigador. Eu sei. Foi até bom, Dinheiro, só isso. Foi, valeu. Aí manda, diga um abraço pra ele, diga aí. Vamos para o Miguel Rei, lá do corte. Isso aí. Vem, valeu. Olha gente, para ver esses vídeos, se inscreve no canal Dinho Universo. E Vítio Salvares, que tem vídeo também no canal Vítio Salvares. Vídeo do meu filho. Valeu, Zé. Valeu, Dinheiro. Eita, Zé. Mas não, Dinho Henrique, não. Vídeo, Zé, com sua neta. Neta, Zé? É, neta, é. Aê. E ela se esconde. Mas agora apareceu, hein, Zé. Não é para não correr, não, né? Não. Como é o nome delas, Zé? É, Patrícia. É filho da Câmara Câmara Loura. É filho da Câmara Câmara Câmara? É filho da Câmara Câmara? É filho da Câmara Câmara Câmara. É filho da Câmara Câmara Câmara? É filho da Câmara 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 Câmara? É filho da Câmara 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 Câmara. Vídeo o cabinho agora, Zé? Não, daqui a pouco. Vamos dar uma parte aqui. Aqui a pouco. E aí? Fazer o quê? 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 Eita, Zé, a coragem do homem é grande. O cabelo todo do meu jeito. Eu estou doido dos braços, não sei o que a dor tem. Zé, vai ser que eu vou ter que tirar esse leite. Zé, que os braços estão doendo, o outro com os dedos. Só uma. Só uma. Fazer o barroqueiro ali. Aê. Boa barroqueiro. Aê, boa viagem. Valeu. Só uma barra que eu vou lá. E aí, Zé, muito obrigado aí pelo espaço. Claro. Agora eu vou fazer o vídeo aqui. É o vídeo aí? É, tá certo. Valeu. Valeu. E aí, já. E aí, já.